Como esse tipo de vídeo funcionou no meu canal pessoal, e se você ainda não está inscrito nele, eu convido que você o faça, pois lá as coisas são um pouco mais divertidas do que aqui, eu vou compartilhar com você aquele resumo bem humorado e safado do Keynote inaugural da WWDC 2023. E por que eu estou fazendo isso? Ora bolas, porque isso me dá dinheiro, porque facilita a minha vida e porque vocês gostaram. E eu estou aqui para servir a cada um de vocês em troca da grana que eu ganho na publicidade. E desde já eu peço desculpas para você que caiu no clickbait esperando um resumo de toda a WWDC 2023. Só vou trazer nesse vídeo o resumo do Keynote inaugural, que é o que realmente interessa para a maioria dos meros mortais que não trabalham com programação para as plataformas da Apple. Então, aperte os cintos e venha comigo nessa viagem regada Doritos com Coca-Cola Zero. Esse vídeo não é patrocinado por nenhuma das marcas que eu acabei de mencionar. Começando pelo Apple Vision Pro, que foi o grande protagonista do evento voltado para desenvolvedores. Porém, esse é um produto inatingível para a maioria das pessoas que não tem dinheiro sequer para trocar meias e cuecas furadas pelo tempo. Os óculos de realidade mista combinam o real e o digital, permitindo que o usuário navegue na internet, assista filmes e séries, jogue videogames e utilize diferentes dispositivos da própria Apple. O que ele tem de diferente de outras propostas similares? Bom, além de permitir que a outra pessoa tome um susto ao ver os seus olhos com uma versão desenhada na tela de vidro, você não fica isolado do mundo real, justamente por causa do vidro transparente na parte frontal do dispositivo. Ah sim, claro, ele também permite que você veja vídeos em 4K, trabalhe com uma bateria externa por cabo e permite a interação por gestos com os dedos, além de ser compatível com o teclado, mouse e o DualSense do PlayStation 5. Tudo muito lindo, é claro. Demonstração do produto feita pela Apple foi deslumbrante, mas foi muito mais para mostrar o conceito do que para apresentar o produto de verdade. Ele custa a bagatela de 3.499 dólares e chega ao mercado norte-americano em 2024. Sim, é isso mesmo que você está pensando. O Apple Vision Pro tem o preço de um rim no mercado negro ou de um Celta 2016, que é mais inútil do que um rim. Por mais incrível que o Apple Vision Pro seja, não dá para se animar muito com ele. Por enquanto, eu posso viver muito bem sem ele. E eu vou repetir, por enquanto. O iMessage recebeu recursos de transcrição de áudio e um novo painel de stickers. E o iOS agora conta com o modo cabeceira, exibindo na tela em standby informações como relógio, calendário e previsão do tempo. E eu acho que é uma boa hora para lembrar ao usuário mais empolgado que o Amazon Echo Show é mais útil e custa bem menos que um iPhone e faz exatamente a mesma coisa. Fica a dica. O AirDrop agora permite completar o envio de conteúdo para outro usuário via internet, mesmo depois que você se afasta da outra pessoa com quem você está compartilhando aquele item. E isso é algo bem legal e minimamente útil. E eu não estou sendo irônico nessa parte. E uma das novidades do iOS, que é bem legal também, é o NameDrop, que utiliza o AirDrop para compartilhar o seu número de telefone com outra pessoa que usa o iPhone a partir de uma simples aproximação dos dois telefones da Apple. Depois de 10 anos que o Android oferece o recurso de widgets interativos para os seus usuários, a Apple finalmente tomou vergonha na cara e entrega o mesmo para quem paga caro por um iPhone. Além disso, o teclado agora conta com o Machine Learning para aumentar a precisão do corretor de texto. Já o iPadOS recebe a mesma tela de bloqueio personalizável do iPhone e o aplicativo Notas recebeu a identificação de formulários para preenchimento automático, além de uma edição de PDF mais colaborativa. E finalmente, finalmente, o iPad passa a receber o aplicativo Saúde, além das notificações ao vivo. Médicos, plantonistas e hipocondríacos agradecem. O iOS 17 e o iPadOS 17 estarão disponíveis em versão final até outubro de 2023, ou quando as novas famílias do iPhone e do iPad chegarem ao mercado. Sobre o macOS 14 Sonoma, eu tenho que dizer que esse cara aqui tem uma cara de Windows vista com participação especial de Windows 7 que, olha, vou te contar, viu? Bom, agora os widgets da barra lateral podem ser reposicionados para os cantos da área de trabalho. Os papéis de parede passam sendo animados, copiando o Windows na cara dura e outros detalhes estéticos que mostram que a Apple se inspirou demais, e eu estou sendo irônico agora, no sistema operacional da Microsoft. Aliás, se inspirou demais para o meu gosto. O modo Presenter Overlay promete melhorar o compartilhamento de tela ou recortar o apresentador para uma sobreposição ao conteúdo exibido. E é compatível com FaceTime, Zoom, Microsoft Teams e outros apps similares. Olha, eu considero essa uma das novidades mais relevantes do macOS 14 Sonoma e é relevante a ponto de achar que a Apple foi generosa demais aqui, tá? Eu desconfio que o Tim Cook estava muito bem humorado nos últimos meses para entregar esse recurso de bandeja para plataformas concorrentes. O macOS 14 Sonoma também pode transformar sites em aplicativos fixados na barra de tarefas, no melhor estilo Android ou Windows. De novo, não é a reinvenção da roda para quem não paga os elevados valores cobrados pela Apple para trabalhar em um computador de forma mágica e revolucionária. Hashtag ironia. Para quem já ligou o MacBook Air para receber o macOS Sonoma agora, é melhor se acalmar, porque a versão final desse sistema operacional só chega ao mundo depois de setembro de 2023. Sobre o WatchOS 10, agora temos widgets ao rolar a Digital Crown na interface principal, com conteúdos que se adaptam de acordo com a rotina diária de cada usuário. A central de controle agora é exibida ao pressionar o botão lateral, e vários aplicativos tiveram as suas interfaces modificadas. Para os ciclistas, boas notícias! O modo atividades ao vivo do iPhone chegou ao WatchOS 10, permitindo a exibição de informações como previsão do tempo, velocidade, ritmo, elevação e batimentos cardíacos. Então, você agora pode prender o relógio no guidão da bicicleta, começar a torcer para esse smartwatch caro não despencar durante o seu passeio ciclístico, e ficar bem informado sobre o seu desempenho, fingindo que você é o Lance Armstrong. Ou, você pode comprar um Garmin Edge que custa bem menos e faz a mesma coisa. O WatchOS 10 chega aos dispositivos compatíveis, aka Apple Watch Series 4 superior, ainda durante a primavera norte-americana, que, para quem não sabe, está acontecendo neste exato momento. Ou seja, este recurso vai chegar nas próximas semanas ao relógio inteligente da Apple. Bom, temos também o TV OS, o Apple TV agora recebe FaceTime, mas depende do iPhone para funcionar com câmera e microfone. Ou seja, nada de câmera conectada ao TV Box, ou uma nova versão do dispositivo com câmera e microfone integrados, pois isso sai caro. Sobre o AirPods Pro, ele recebeu um recurso de adaptação automática de volume, quando outra pessoa começa a falar com você na mesma sala. Algo que também alguns fones de ouvido da Samsung e da Xiaomi oferecem há algum tempo. Por fim, temos os computadores da Apple. MacBook Air de 15 polegadas, o Mac Studio e o Mac Pro. São computadores que, só quem quer esnobar da cara do pobre que vai viajar para Miami para comprar um MacBook Air, pode investir aqui no Brasil para dar aquela esnobada. Ou para o Felipe Neto, que também concluiu que o Mac Pro é um ralador de queijo x. O Macbook Air agora tem uma tela maior, espessura de 11.5 milímetros e peso de 1.5 quilos. E essas são as novidades do dispositivo. Ah sim, claro, preço, tá? O preço no Brasil do MacBook Air de 15 polegadas varia entre R$ 14.999 e R$ 16.999, dependendo do modelo que você pretende comprar. E se você vai comprar o MacBook Air novo por aqui, eu vou deixar o meu número de WhatsApp no privado para você ser meu amigo, tá? Eu preciso de pessoas como você na minha vida. Sobre o Mac Studio e o Mac Pro, os dois agora contam com o processador M.2 Ultra e podem receber até 196 GB de RAM, 24 núcleos de CPU e memória de banda de 800 GB por segundo. E eu me pergunto, quem mais poderia querer tanta memória e tanto poder de fogo, exceto o tarado pelo Google Chrome e aquele pesquisador que está obcecado em descobrir a cura do câncer? Fora esses dois, eu não imagino mais ninguém. Quanto custam os dois brinquedinhos por aqui? Pois não. O Mac Studio tem preço inicial sugerido no Brasil de R$ 22.999, Já o Mac Pro menos caro custa a partir de R$ 74.999, Agora, se você quer mesmo brincar no modo, abre aspas, o dinheiro não é problema para mim, fecha aspas, Saiba que o Mac Studio mais completo, com processador M.2 Ultra, os tais 192 GB de RAM, todos os softwares pagos e o escambal, sai por mod com os R$ 96.498,80. E o Mac Pro mais completo, com direito a mouse e trackpad, softwares de edição e tudo que você tem direito, sai por apenas, e identifique uma ironia quando você ouve uma ouve na sua frente, R$ 132.134,80. Lembrando sempre que os mais corajosos vão receber 10% de desconto no pagamento à vista, e o frete, é claro, é grátis. Uau, que consolo, um grande negócio, não é mesmo, Apple? Que maravilha. Para concluir, tudo o que a Apple apresentou na WWDC 2023, ah tá, desculpa, eu vou me corrigir, no Keynote inaugural da WWDC 2023, tá feliz agora? Enfim, tudo o que foi apresentado só vai impactar na vida daqueles que possuem algum produto da Apple a partir de setembro de 2023, quando a nova família do iPhone chegar ao mundo. Não dá pra dizer que esse evento não foi minimamente interessante, pois o Apple Vision Pro foi apresentado e sequestrou para si todas as atenções. Sem ele, muito provavelmente estaríamos reclamando muito da Apple no Twitter por entregar um grande mais do mesmo. As mudanças nos sistemas operacionais são, na sua maioria, cosméticas, se bem que os recursos de compartilhamento por aproximação do iOS 17 são sim bem interessantes. E fica o registro, em nenhum momento a Apple mencionou os termos inteligência artificial e metaverso durante a apresentação, mesmo com todos os seus produtos adotando ou se beneficiando de alguma forma dos dois conceitos. E a Apple fez isso porque ficou com medinho de ter o filme queimado pelo uso exagerado de expressões que ainda assustam as pessoas. Ao que tudo indica, Machine Learning é uma expressão menos traumática. e молодora, Eu não vou deixar de falar nada que a gente que a gente não ganou.